Vocês estão bem? Será que isso não é óbvio? Como sem encontro? Bom, seria bem melhor se tivéssemos companhia. Não fui programada para encontros. Pois devia tentar, é divertido. E qual é a graça nisso? O valor dessa experiência é irrelevante. Você não perde por tentar. É, por que não convida o time? Boa noite, amigas. Agora eu vou me desligar. Já chega, monstro. Você pediu. Fadinhas, descansem um pouco. Nós vamos acabar com ele. Isso sim é que é festa. Vamos pegar ele juntos. Vai cuidar do seu príncipe, Pachenzinho. Idiota. Vamos, gente, atacar. Especialistas, atacar. É o meu ataque. Aqui. Interessante. Esse rapaz tem uma força negativa muito grande. Está no mesmo nível que o príncipe das estrelas. O que vocês acham? Acho que ele é um simples idiota que está fazendo a gente perder tempo. Eu acho que ele pode até ser útil. Mas ainda não Vamos pensar nisso mais tarde Você quer dançar comigo, Tecna? Não, não gosto É que eu me sinto esquisita Então somos dois, eu também não gosto Me sinto muito ridícula Jimmy, você é ridícula até quando não está fazendo nada Ela é legal, né? Ela é muito melhor do que as outras É, mas da próxima vez que derem uma festa Não me convidem não, tá? Sabe, essas festas são todas iguais Eu vejo meus amigos todo dia É claro que eu queria ver o Riven de novo É um cara que eu conheci Ele é esquisito Mas eu queria conhecer ele melhor O que está havendo? Vocês precisavam ver o que você não entendeu Não entendeu nada As bruxas estão dando uma festa? Não Não pode ser Entendeu? Riven está com a Darcy Você é muito especial Gostamos daquelas Winx E nem dos amigos delas Você também não gosta, não é? Mas de hoje em diante Você e eu estaremos juntos Unidos Pela magia Ah, olha só quem está aqui Olha, é uma das fadinhas Por favor, hoje não, tá legal? Eu não tô com vontade Peraí Onde você pensa que vai, garota? Pra o Fer Ah, não vai não Primeiro vai dizer porque estava espionando a nossa amiga Darcy Eu não estava espionando ninguém Muito menos a Darcy Você sabia que a Ice reconhece um espião de longe? Aposto que estava espionando o Riven Você é caidinha por ele, né? Me deixa em paz Sua ridícula Outro dia o Riven disse que não liga nem um pouco pra você Nem um pouquinho Ai Eu, eu não acredito Ela me deu um tapa Puxa, ficou até a marca dos dedos dela Tá doendo? Mas é claro que tá Me desculpe, Ice Eu não quis te machucar Você, você vai pagar por isso Aí, chama as garotas Vamos ensinar a essa Winx uma lição que com certeza ela não vai esquecer O que quer fazer? É, qual é o problema, Ice? Precisa de reforço pra brigar comigo? Eu não quero brigar, queridinha Eu só quero dar um trato especial nessa sua carinha linda E aí, moçada? Querem se divertir? A Ice vai dar uma lição em uma fadinha Vamos lá Ai, vem, me ajuda, por favor Por que eu faria isso? Dorsey Dorsey Vamos embora, gente Corre, corre Que coisa mais interessante Darsey, você está me ouvindo Hiddin? Tenho novidades pra você Sobre a Bloom Ainda não entendi o que está havendo Sei lá, devia ser um ano escolar normal E em vez disso, estamos em crise total E temos que salvar Alfeia e a dimensão mágica Olha por esse lado Com essa experiência, vai aprender muito mais do que nos livros da escola Somos parte dos acontecimentos históricos Nós vamos ter que inventar feitiços que jamais serão repetidos, musa Vamos lutar ao lado dos mais poderosos magos e fadas da dimensão Estão achando isso emocionante, é? Eu não gosto nada disso Eu estou morrendo de medo Eu preferia estar em casa, com meus pais Eu sei como é que é Eu também sinto mesmo Não aguento saber que eu sou prisioneira aqui, no meio do nada Longe de todo mundo que eu conheço Eu queria tanto que tudo fosse só um pesadelo É verdade, eu sei que é difícil Mas nós temos que resistir Porque no fim nós vamos vencer Flora tem razão Somos como uma orquestra Cada um de nós tem um papel muito importante Até o Kiko e o Pepe estão prontos pra ação Olha como eles estão Todos somos essenciais se quisermos salvar magics Imaginem o que a Bloom e a Estela devem estar passando Elas estão no meio do território inimigo E a Bloom está sem poderes Mesmo assim, eu aposto que elas estão bem Detesto mudar de assunto assim de repente Mas tem um cara alto e bonitão Andando bem debaixo da nossa janela Musa, eu acho que ele quer falar com você Deixa de besteira Tá, acho que eu vou dar uma andada Oh, Riven Ela já está descendo Quem é, Estela? Ah, qual é? Você sabe quem? Não Banco Inocente Ah, o Riven Oi, Musa Eu estava procurando o time Eu achei que ele estava aqui Mas eu vou tentar achar ele em outro lugar Tchau Agora eu tenho que voltar pra Fonte Errubra Mas eu me diverti muito Eu também Será que dá pra gente se encontrar amanhã de novo? Então, podemos marcar? Obrigada pelas flores São lindas Mas só quero ser sua amiga, tá? Não quero passar uma impressão errada Claro, tudo bem Amigo só, tá bom Nos vemos depois, tá? Ô, Musa Magix para a Musa Oi, né? E aí, gente Como é que vai o dever? Mais ou menos Não dá pra entender E quem era aquele cara? É só um cara de Fonte Errubra E aí, aonde vocês foram? O que ele disse? De onde ele é? O que ele faz? Rolou um beijinho? Estela Que metida, hein? Você tá afim? Ele é gatinho? Não tem nada a ver Você tá pensando em outra pessoa? É alguém que se chama Riven Não é da sua conta Sua grossa! Ainda bem que eu não estou fazendo dever de convergência com você Mas é verdade Todas sabemos que ela gosta do Riven Não deu pra perceber que ela não tá afim de falar no assunto? Problema dela Meu gatinho e eu não temos nada a esconder É tão simples Bom, é melhor nós continuarmos com o dever Por que a gente não faz uma convergência fashion com botas e bolsas? Vamos às compras Me sinto um idiota por causar tantos problemas Me desculpem A culpa não foi sua Será que podemos nos ver de novo, Moose? Claro, nós podemos sim Eu digo pro Riven que você mandou um alô Valeu, que bom que entendeu Isso é que é trabalho em equipe Magia Luiz Vocês não vão achá-lo ficando aqui sem fazer nada Não dizia Riven? Por que não? Que coisa mais chata Eu não quero que fique zangado Eu só disse o que eu penso Mas você... Algum problema com isso? Não, eu... Então pensa antes de falar Brandon Desculpe, não era minha intenção assustar você O que você quer? Parecia que você e Riven estavam brigando É, qual é a novidade? É, eu percebi que isso acontece sempre Olha pra mim, Moose Brigar é a coisa mais fácil do mundo Sei, às vezes leva a sério demais Mas precisa ter coragem Isso você tem muito É, mas como vou saber em quem devo confiar? A primeira coisa a fazer é seguir a trilha Essa trilha? Mas por que? Porque foi por aí que o Riven foi Ele foi sozinho? O que está aprontando? O que ele está fazendo? Riven, o que foi? Eu estou seguindo as tricks Vamos contar pra Bloom Temos que descobrir o que elas estão tramando Tem razão, vamos nos separar Fica aqui, eu pego a Bloom Fica você, eu vou Vai me deixar sozinho com ela, não tem ciúme? Riven, eu vou ter que confiar em você Hã? Eu acho que sabe bem o que é melhor pra você Consegui, confiei no Riven e estou me sentindo Uma joia com formato de clave de sol Me sinto tão forte, tão bem Você não entende nada de sentimentos, né Riven? Não precisa de ninguém Tá bem, então Me faz um favor Eu quero escutar você dizer que vai mesmo voltar Que vai voltar pra mim Beatos, fortes, subvértil Flora! Eu ainda estou aqui, Darkar Ótimo, então será a primeira a morrer Não! Riven! Riven, Riven, fala comigo Riven Musa Vem, eu tenho uma surpresa pra você Gente, não tá faltando alguém? Vem, ô, agumista, vem! Mais uma! Mais uma! Vai, outra!